Hoje vamos falar sobre um dos animais mais fascinantes da natureza, o besouro azul. Este animal que dá nome ao super-herói da Desenatelona no filme da Warner Bros. Pictures, que estreia em 2023. Com suas cores vibrantes e seu tamanho surpreendente, este inseto é uma verdadeira maravilha da criação. O besouro azul é encontrado em diversas partes do mundo, e é conhecido por seu exoesqueleto brilhante, que reflete a luz do sol como um diamante. Ele é capaz de crescer até 7 centímetros de comprimento e pesar cerca de 20 gramas, tornando-se um dos maiores besouros do planeta. Apesar de seu tamanho impressionante, o besouro azul é relativamente inofensivo aos humanos. Eles se alimentam principalmente de seiva de árvores e frutas, mas também podem consumir pequenos insetos e vermes. Mas o que realmente torna o besouro azul tão especial é sua incrível habilidade de comunicação. Usando suas antenas sensíveis, os machos podem detectar a presença de fêmeas a grandes distâncias, e produzem um som único que as atrai para acasalar. Além disso, os besouros azuis têm uma capacidade notável de se adaptar a ambientes hostis, como desertos e florestas tropicais. Eles desenvolveram uma série de estratégias para sobreviver em condições extremas, como a capacidade de recolher a umidade do ar ou armazenar água em seus corpos. E aí, ficaram impressionados com esses pequenos gigantes da natureza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam conhecer mais sobre o incrível besouro azul.